Vejam aí o ipi florecido e não é só uma árvore não, lá adiante outra com várias flores, no caso o ipi amarelo, sabe aonde? Na lagoa dos Buritis, cidade de água boa, lindo espetáculo, o sol poente, sob o olhar atento do ipi florido, água boa te espera, aí está, lagoa dos Buritis, Caixote Mazena, é a denominação aqui desse belo lugar para caminhada, para passeio, excelente lugar e um ótimo final de tarde Obrigado